Há muito tempo você vem passando por isso e você precisa esquecer, você precisa esquecer porque isso tem te condenado à vida que você leva. Tem algo que precisa ficar no passado, tem algo que precisa ser apagado, você precisa romper, você precisa prosseguir e você sabe o quanto você precisa ser feliz. E isso tem te prendido a esta vida de tristeza e muitas das vezes até lágrimas. Você tem chorado só de lembrar de algo que tem acontecido no teu passado que só de você lembrar você se entristece o teu coração. Você está travando a sua vida em três áreas e essas três áreas você precisa muito romper. As três áreas que eu vou te passar detalhes você precisa romper e isso tem travado essas três áreas. A primeira área que isso tem travado é a sua vida sentimental porque até hoje você sofre com isso. Até hoje só de lembrar você chora, você se entristece. E quando essa ferida ser cicatrizada, você não vai voltar a sofrer por isso. É algo que precisa ser apagado, precisa ser perdoado para você ser feliz. Vai destravar essa primeira área que é a sua vida sentimental. A segunda área, a segunda área é a sua vida financeira. Porque quando você não vai bem na sua vida sentimental, isso afeta também. Até o seu progresso no seu trabalho e diante daquilo que você precisa executar. Você já não faz mais com tanta perfeição e você precisa esquecer porque isso tem causado até um desânimo. Tem hora que você não dá vontade nem de trabalhar porque bate o desânimo e você acaba desanimada. Você trabalha porque você precisa. E você precisa ir mesmo desanimada, você precisa trabalhar. Quando você apagar essa lembrança do passado, a segunda área, que é a sua vida financeira também, será destravada. A terceira área é a área que você mais precisa, que flua na sua vida. Não se trata de vida sentimental, não se trata de vida financeira, mas sim a vida espiritual. Você precisa estar bem espiritualmente para que sua vida sentimental também e a sua vida financeira também esteja bem. E quando você apagar isso, perdoar, a sua vida irá destravar de uma certa forma que você vai romper, você vai prosperar e você vai vencer muitos obstáculos. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Perdoa, esqueça, você precisa ser feliz. Deus abençoe.